Música Boa tarde, boa tarde para os nossos telespectadores aqui do Jornal VIP. Bom, a sexta-feira pessoal segue com um tempo instável, tá? Muitas nuvens ainda para passar aqui pela região, algumas nuvens mais carregadas e portanto entre essa tarde e o período da noite segue a previsão de chuva, tá? Não direto, intercala períodos de melhoria, mas seguiremos com essa instabilidade atuando aqui no Vale do Rio Tijucas. Bom, fim de semana, um sábado que seguirá com muitas nuvens, é um sábado de céu bastante encoberto, também tem previsão de chuva, apesar de ter bons momentos do sábado só de nuvens, tá? Mas ainda vamos seguir com algumas instabilidades, ainda vamos seguir com possibilidade pelo menos de períodos onde a chuva aparece. O domingo a situação é um pouco diferente, tá certo que é a madrugada e as primeiras horas da manhã ainda deve ter algumas nuvens carregadas, portanto não dá para descartar que alguma chuva ocorra parte da manhã do domingo, mas ao longo do dia as nuvens vão para o oceano e isso vai permitir a abertura de sol e até deixa o domingo boa parte do período com o tempo mais seco, tá bom? Quanto mais a tarde, mais aberturas de sol acontecem no domingo. Um grande abraço para todos vocês, bom fim de semana, tchau! Música Música